No primeiro dia de aulas, novos estudantes da Unital foram recebidos com a programação diferenciada. Quem passa os detalhes pra gente é a Nara Lúcia, que é a pró-reitora estudantil. Nara, no caso, quais são essas atividades? Então, nós trabalhamos agora nesse mês, nesse início de fevereiro, com o retorno às aulas e com uma programação, cada departamento desenvolveu atividades junto aos seus professores, aos DAs e CAs, pra receber esse aluno. Vai desde uma aula inaugural, atividades como palestras, então toda a integração entre os veteranos e os novos alunos. Então, os nossos alunos serão recebidos pelos professores, pelos chefes e também pelos veteranos. São vários dias de atividades? Isso vai depender de cada departamento. Tem departamento que fez a opção de dois dias, outros a semana inteira, três dias. Então, ficou a critério de cada curso e cada departamento. Isso visa, de repente, evitar o trote violento? Isso. Nós estamos, então, estimulando os alunos a outras atividades. E é importante também afirmar que os alunos do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ano, dependendo do curso, eles terão aula. Hoje, numa passagem pelo Bom Conselho, onde concentra o número significativo de curso, todos os alunos estavam em sala de aula, inclusive os ingressantes, tendo uma aula inaugural com o chefe do departamento. E essa boa aceitação também inclui os estudantes de medicina? Sim, estávamos lá conversando com os alunos que fazem parte da atlética e da medicina. Eles disseram, professora, fique tranquilo que nós também estamos com umas atividades, vamos fazer um café depois para esses alunos. Então, todos foram muito bem aceitas essa atividade de integração com os alunos ingressantes. Então, uma boa experiência. É, vamos afirmar, trabalhar até o final de semana, que eu acho que foi muito bem aceita. Na verdade, o que é esse novo aluno? É um futuro amigo. Ele vem, então hoje ele tem que ser bem recebido, ter uma boa impressão da instituição, conhecer de uma forma geral tudo que ele vai estar aprendendo e passando durante a sua permanência nessa vida universitária. Muito obrigada pelas informações. Patrícia Lima, de Taubaté, para o Bande Cidade. Patrícia Lima, de Taubaté, para o Bande Cidade.